Numa distribuição sinapse, os impressionistas, versão brasileira, áudio news, Cezanne. De todos os grandes impressionistas, Paul Cezanne é o maior artista. Na lista dos que compraram suas obras sem contar a admiração que expressaram por ele, figuram os grandes nomes da arte nos últimos 100 anos. Monet, Gauguin, Bonnard, Matisse, Picasso, Henry Moore e até o pintor americano Jasper Jones. Todos possuíram obras do homem chamado de pai da pintura moderna. Foi Cezanne quem deu ao impressionismo uma nova forma de representar o mundo, uma forma que abalou as convenções artísticas de cinco séculos. Ele desenvolveu um estilo de pintar do qual emergem diversas perspectivas, a forma é fragmentada e geralmente mais geométrica. A escala é frequentemente abalada. Um artista e crítico inglês disse, ele foi o Cristóvão Colombo de um novo continente de forma artística. Paul Cezanne nasceu no dia 19 de janeiro de 1839 em Aix-en-Provence, no sul da França, aqui no lar de seus ricos pais. O pai dele era um chapeleiro de sucesso, comprou o único banco da cidade quando Paul ainda era menino. Na cidade, em que havia uma ótima e antiga universidade, e havia sido a capital da região antes da Revolução, a vida era refinada e confortável. O relacionamento de Paul Cezanne com seu pai, Luiz Auguste, era sempre tempestuoso, partindo do fato de que Luiz Auguste queria que o filho fosse advogado. Cezanne foi matriculado na faculdade de Direito em Aix, mas nutria sonhos de se tornar artista. Ele foi incentivado por um curso de desenho, passando depois para um curso em meio período de pintura, mas o pai se recusava a dar a ele a permissão e dinheiro para ir para Paris. Porém, sem saber, o pai o ajudou a realizar seu sonho de duas formas. Primeiro, comprou uma luxuosa casa nos arredores de Aix, chamada Jade Buffon, ou Casa dos Ventos, que mais tarde serviu de inspiração para as obras de Cezanne. E segundo, permitiu que o filho pintasse seu retrato. Aqui está Luiz Auguste, na parede do salão de Jade Buffon. A obra foi feita em gesso, foi removida da parede e emoldurada. E agora está aqui, na National Gallery, em Londres. O enfoque da obra é jovial, inexperiente. Parte dela está inacabada. Veremos que, mais tarde na carreira de Cezanne, obras inacabadas tiveram profunda importância. Aqui se deve a ele não dominar a técnica. Deve-se pintar em gesso enquanto ele ainda está úmido. A mão não foi terminada e não há sombras para as pernas. Mas o rosto é o componente central da pintura. Está bem acabado e espesso, quase aplicado com uma espátula. O que isso nos diz sobre o relacionamento de Cezanne com o pai? Creio que é uma visão autoritária, levemente fria e imparcial. Essa era a consideração do pai dele. Há também o fato de ser mesquinho. Acho que não se pode notar isso nessa obra. Mas ele e Cezanne sempre discutiam por questões financeiras. De certa forma, literal e metaforicamente, Cezanne está se espelhando no pai. Tenta elogiá-lo e satisfazê-lo para que lhe permitisse voltar a Paris e estudar pintura adequadamente. Mas, ao mesmo tempo, Cezanne indica um desejo subversivo de se desgarrar. Ele quer vingança e esta é a forma de expressá-la. Em 1861, seu pai, enfim, cedeu e permitiu que ele fosse para Paris, que cada vez mais se firmava como a cidade dominante da arte ocidental. Ele entrou para uma escola de arte e passou semanas no Museu do Louvre copiando a obra de Tiziano, Rubens, Michelangelo e outros mestres. Mas Cezanne começou a perceber que havia mestres modernos na cidade também, pintores como Pissarro, Manet, Monet e Renoir, a quem Emile Zola, seu amigo de infância, o apresentou. Entretanto, Cezanne era tímido e seu jeito era longe de ser cativante, o que lhe causava a sensação crescente de estar fora de seu lugar. Entre 1861 e 1870, ele passou invernos em Paris e verões em Aix, acanhado no norte, isolado no sul, em uma busca febril pela identidade artística. Dois terços da obra do início de sua carreira são representações da figura humana, às vezes imaginária, às vezes de amigos e parentes, como o seu tio Dominique Aubert. Ele pintou o tio de várias maneiras, como monge, artesão, e aqui na carreira que Cezanne deveria ter seguido como advogado, gesticulando quase como se Dominique fosse uma tela em branco na qual a imaginação de Cezanne pudesse brincar, mas com um intenso estilo que vem do uso de sua espátula, que libertou o artista, dando a impressão de que ele mapeia o rosto e as mãos de seu modelo da mesma forma que se pintam paisagens. Quando a Guerra Franco-Prussiana teve início, no verão de 1870, Cezanne, com 31 anos, partiu de Aix para a Vila Pesqueira de Estaque, perto de Marsella, para não se alistar. Lá ele foi morar com uma mulher 11 anos mais jovem, chamada Hortense Fiquet, uma encadernadora que virou modelo e a quem ele conheceu um ano antes em Paris. A mãe de Cezanne soube do relacionamento porque foi ao estaque ficar com eles durante um tempo pagando aluguel, mas o pai de Cezanne só foi informado 8 anos depois por medo de que suspendesse a mesada do artista. O relacionamento de Cezanne com Hortense durou o resto de sua vida. Eles chegaram a se casar, mas a união parece ter trazido pouca satisfação para os dois. Cezanne se acanhava na presença de mulheres e lhe era desagradável o contato físico. Porém, Hortense inspirou sua obra, mesmo parecendo não se impressionar com os resultados. Hortense posou durante centenas ou milhares de horas para Cezanne. Com o perdão da expressão no rosto dela, pode-se dizer que se tornou uma das grandes musas do século XIX. Mas isso não agradava a ela. Ela viveu 12 anos após a morte de Cezanne. Morreu em 1918. Perguntavam-lhe sobre a obra dele e ela dizia que ele nunca conseguia terminar nada. Renoir e Monet, sim, eram pintores. Deve ser lealdade. Depois da guerra, Cezanne e Hortense voltaram para Paris com seu filho Paul, nascido em janeiro de 1872. O evento traumatizou Cezanne e o incentivou a nutrir a noção da responsabilidade, que coincidiu com uma crescente confiança em sua pintura. Aqui, vemos a Avenida de Velhas Castanheiras, na Jade Buffan, a casa da família Inex. A sutileza e a disciplina estão presentes em sua obra. A cor é manejada com mais delicadeza, com todo um espectro de verde, modificado por toques de amarelo. O mais notável é a geometria simples e forte imposta à cena. A terra é horizontalmente retratada e as árvores são rigidamente verticais, com o caminho e a folhagem cortando uma diagonal na cena de entrada. Isso indica uma lógica severa e formal que Cezanne começou a aplicar ao mundo natural poucos anos depois, em algumas das mais majestosas pinturas de paisagens feitas por ele. Mas antes disso, ele fez um curso rápido sobre impressionismo quando voltou a Paris para passar algum tempo com Camille Pissarro, um pintor que ele descreveu como quase um pai para mim, quase como um deus. Esta obra marcou o início de Cezanne como um grande pintor e foi uma das poucas obras vendidas na primeira exposição impressionista em 1874. Foi feita em Hauvert, no ano anterior, sob supervisão de Pissarro, que ensinou a ele o processo da pintura em exteriores, a eliminação de cores escuras de sua paleta e a captura de efeitos fugazes e vibrantes da crua luz do norte. Mas mesmo aqui, na pintura chamada A Casa do Enforcado, em homenagem a uma lenda local, Cezanne mostra uma receptividade ainda maior da natureza. Ele constrói a superfície da pintura, trabalhando e retrabalhando a imagem até que as árvores, as chaminés e as beiradas dos telhados se destaquem levemente da tela densa e granulada, como se tivessem sido também esculpidas, enfatizando volumes e formas angulares, além da paisagem pintada. Cezanne corajosamente começava a criar sua marca individual, reforçada por uma rara assinatura. Na mesma exposição impressionista da Casa do Enforcado, Cezanne revelou seu lado oculto, um pintor de obras voyerísticas, eróticas, teatrais e, por vezes, humorísticas, como esta, uma moderna olímpia, uma homenagem e gentil paródia à obra anterior de Manet, com o próprio Cezanne observando enquanto Olímpia se revela. Nem todos ficaram impressionados, um crítico comentou. No domingo, o público se apinhou para zombar de uma fantástica figura revelada sob um céu de ópio para um viciado em drogas. A aparição de carne rosa e nua, forçada através de um tipo de demônio ou em cubos, como uma visão voluptuosa neste canto do paraíso artificial, deixou até o mais corajoso com falta de ar. O Sr. Cezanne deu meramente a impressão de ser um louco. Igualmente proeminente na pintura de Olímpia são a mesa com frutas à esquerda e o grande vaso com flores à direita. Um sinal sutil da crescente obsessão de Cezanne por um gênero de pintura negligenciado e fora de moda, a natureza morta. A toalha está preguiada na mesa com um gosto inato, lembra um amigo. Depois, Cezanne arrumou as frutas, contrastando os tons, fazendo vibrarem os complementares. Verdes contra vermelhos, amarelos contra azuis, mexendo, virando, equilibrando as frutas como ele desejava, usando moedas para isso. Ele teve o maior cuidado com essa tarefa. Parecia um banquete para os olhos dele. A natureza morta era um meio tradicional de estudo artístico, uma maneira de aprender a olhar e pintar, mas que se tornou cada vez mais adornada por artistas e carregada de elaborado simbolismo. Mas Cezanne despe a natureza morta, arranjando os objetos com o maior cuidado, porém distanciando-se para aprender melhor, como dizia ele, a interpretar o que se vê. Ele continuou a sair para pintar a natureza com Pissarro, mas distanciava-se cada vez mais dos impressionistas. Ele começou a sentir que o trabalho deles era passageiro demais e muito enraizado para o momento. Ele queria dar mais permanência às coisas para fazer do impressionismo uma coisa sólida e duradoura, como ele memoravelmente diz, como a arte dos museus. No século XIX, no fim da década de 70 e começo da de 80, ele executou mais de uma dúzia de obras estreitamente ligadas da visão panorâmica do estaque na direção de uma cadeia montanhosa sobre a Baía de Marsella. Cezanne ficou fascinado com as variações de composição resultantes da mudança de seu ponto de vantagem ou de quando ele mudava levemente o ângulo de visão. Sua obra começou a contrastar as formas geométricas coesas das árvores e construções à frente com as formas mais espalhadas e irregulares das montanhas ao fundo. Tudo foi unificado e harmonizado por uma técnica de pinceladas quadradas e triangulares, como um mosaico pintado à mão. Embora não estivessem tão unidos, Cezanne e Hortense se casaram em abril de 1886, em parte para garantir que seu filho Paul não sofreria o estigma de ter pais solteiros, mas também porque o pai de Cezanne havia descoberto e ameaçado castigos financeiros se o filho não agisse com honra. Ironicamente, em outubro do mesmo ano, Luiz-Euguste Cezanne faleceu, deixando seu filho independente financeiramente pela primeira vez na vida, aos 47 anos de idade. Cezanne se instalou permanentemente com a família em ex, na Jardes-Buffins, apesar de Hortense preferir Paris. Ele continuou a pintar retratos, mas cada vez mais vinha a cabeça da mesma forma imparcial que uma maçã. Tudo fazia parte de sua pesquisa pictorial, na qual a emoção e personalidade não figuravam. Tudo estava subordinado ao desenvolvimento de uma visão grandiosa e monumental. O problema dos retratos era manter os modelos parados. Naturezas mortas eram perfeitas, mas a escala era pequena, então ele procurou mais inspiração na paisagem à sua volta. Cezanne tinha dois motivos favoritos nos exteriores que pintava repetidamente e aos quais sempre retornava. O primeiro era a Baía de Marcélia, vista do estaque, que sofria com a poluição crescente das fábricas. O segundo era a Montanha Santa Vitória. Era um retiro natural, um passeio de alguns quilômetros fora de X, onde a natureza, em toda a sua imutabilidade, existia para Cezanne. Ele passou os últimos 30 anos de sua vida com seu cavalete e um banquinho, indo de X até aqui, para retratar a Montanha Santa Vitória, pintando o motivo. De certa forma, era um meio dele medir a natureza, a mudança de luz, a mudança de clima, a mudança de estação, era um medidor da própria natureza e de Cezanne como pintor. E mais do que tudo, pessoas, lugares ou naturezas mortas, a Montanha Santa Vitória era a sua musa. A Montanha Santa Vitória A Montanha Santa Vitória A CIDADE NO BRASIL 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 que surge meio agressivamente do lado esquerdo. Mas onde estamos nós? Continuamos a nos fazer essa pergunta. Ao fundo, o lindo azul cobalto sugere uma paisagem lunar e novamente Cezanne nos desloca. É um tipo de lugar inexistente ou seria um paraíso idealizado? Fica sempre essa dúvida. As perguntas sempre existem. Existe a harmonia do natural e do idealizado, mas também a intensidade de alguém que via a natureza absolutamente imutável. Sabemos que Cezanne nos últimos dez anos de vida foi para a paisagem provençal e pareceu tão resoluto quanto foi a vida inteira. Esse tipo de paixão, o brilho das pinceladas está evidente aqui. Cezanne se descreve como a fase primitiva de uma nova ideia. Ele disse também pouco antes de morrer em 1906 que, de certa forma, talvez eu tenha surgido cedo demais. Em dois ou três anos, os planos multifacetados das pinceladas de Cezanne, a monumentalidade da figura e a forma como toda a superfície da tela parece estar coberta, mas ao mesmo tempo fraturada, foram usadas por ninguém menos que Picasso em seu Donzelas de Avinhão. E a história segue. O modernismo nasceu do cubismo. Se quisermos destacar a grande pintura transitória, eu acho que podemos dizer que é as grandes banhistas de Cezanne, em particular, onde nasceu o modernismo. À medida que Cezanne envelhecia, passou a sofrer de depressão. Apesar de frequentes visitas de um grupo crescente de admiradores de sua obra, ele começou a ter mudanças de humor, passando da euforia para o desespero. Em outubro de 1906, Cezanne pintava ao ar livre quando foi apanhado por uma tempestade. Ficou molhado e com frio durante várias horas, até que foi levado para casa, muito enfraquecido. Na manhã seguinte, enquanto pintava um retrato de seu jardineiro, seu estado de saúde piorou rapidamente. Sua esposa e seu filho foram chamados em Paris, mas chegaram tarde demais. Cezanne faleceu de pneumonia na manhã de 22 de outubro de 1906, aos 67 anos de idade.